Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo o ramo que estando em mim não der fruto ele corta e tudo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar se não permanecer diz em mim, o homem foi feito para produzir frutos, para ter qualidade de vida, para ter sucesso, para ser feliz, mas sozinho ele não tem recursos, não tem como absorver recursos, eu e você absorvemos esses recursos, atraímos esses recursos quando estamos ligados em Cristo, você entende isso? Você pode ser o mais rico do mundo ou o mais pobre do mundo, o mais culto ou menos culto não interessa? Não interessa a raça, não interessa a nacionalidade, não interessa a religião, todo ser humano, toda a gente foi feita para produzir a partir de Cristo, da ligação com Cristo, nós não podemos fazer nada, o diabo sugere a vaidade, o diabo sugere que temos recursos próprios e que podemos isso, podemos aquilo, mas a Bíblia define que nós somos erva, nós somos flor, está escrito isso. E quando o sucesso vem, quando as conquistas vêm, quando as coisas começam a dar certo, aí é que o diabo sugere, está vendo, você pode isso, você é aquilo, mesmo no mundo futebolístico, nós conhecemos jogadores que alcançaram o topo do mundo, alguns deles já conversaram muito comigo, como eu gosto muito de futebol e eles sabem, vários deles ligam para mim, uma vez um ligou para mim, ele agora está na ativa aí, fazendo um sucesso, joga em time de ponta, estava com um tumor no esôfago, do lado de cá do microfone, do telefone, quando eu peguei, comecei a orar, ele caiu do outro lado, a mãe dele o socorreu lá, falei, põe no ouvido dele, e ele foi curado, ele veio aqui, em Santo Amaro, testemunhar, mas aí começou de novo o sucesso, e eu não o vi mais, só na televisão. E no meio artístico, em todos os setores, em todos os segmentos, independentemente disso, quando a pessoa, ela reconhece que precisa estar ligada em Cristo, ela começa a ser alimentada por Cristo, esse alimentado, ela começa a receber os recursos, como esta mulher, essa corretora, testemunhou, né, estava seis meses no vermelho, e ela se humilhou, ela se rendeu, ela se curvou para Cristo, e só um olhar, só uma olhada, basta Jesus dar uma olhadinha para nós, para as coisas começarem a fluir, basta Deus contemplar você é para você começar a crescer, é isso, é assim com o médico, é assim com o bispo, com o pastor, e esta vaidade, essa prepotência, essa possessividade, este mal, acompanha também os que pregam, isso é do homem, é, o sujeito se apossa daquilo que é de Deus, da glória, e ele diz, não, eu posso, pode nada, ninguém pode nada. Então, a explicação, ela é extraordinária, o ensinamento, porque nós que, a grande maioria aqui já foi do campo, do interior, né, quem já foi do campo, assim, da roça, quem já percebeu, mesmo numa árvore, quem já percebeu, assim, ao passar, que a árvore estava toda verde, com a exceção de um galho, de um ramo, e aí foi ver, aquele ramo está na árvore, mas não está ligado no tronco, ou foi cortado, ou se quebrou, né. Às vezes, animais pesados, ou aves pesadas, quebram o galho, ele continua na árvore, mas ele começa a secar, porque não tem mais aquela ligação, ele não se alimenta, os nutrientes não são repassados, está separado, está nela, mas não está ligado, sabe, a conexão não existe mais. Tem gente que está na igreja, mas não tem mais a conexão, e mesmo na igreja, é um ramo seco, um ramo que não consegue dar fruto. Então, a dependência a Cristo, do homem, ela é total, ela é total. E Jesus, ele é claro, né, como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver na videira, assim nem vós podei dar, se não permanecer em mim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Quem é que quer dar muito fruto? Quem quer dar muito fruto? O que é isso, eu posso dar muito fruto? Ai, crescer, é glorificar o nome do Senhor. É você falar e acontecer. É você olhar e abençoar. É? É você falar de Cristo e as pessoas aceitarem a Cristo. É você profetizar e o milagre se realizar. É? É você pisar em determinados lugares e as coisas mudarem. É a sua presença, ela contagiar o ambiente de maneira que as pessoas sintam isso. Um delegado de polícia foi nos visitar, eu e a bispa. Alguém disse, vai em tal lugar que eles vão estar lá. Ele foi. E depois eu dei um abraço e fiquei uma meia hora conversando com ele. Ele mandou um áudio para o amigo dele, que o recomendou. Não sei se você viu o áudio. Ele mandou um áudio emocionado e falou, agradeceu o amigo dele e falou, realmente, tem algo na vida deles, que a gente não vê por aí. Ele falou, eu sinto uma coisa tão extraordinária na minha vida só por essa meia hora que estive com eles. Então, você tem que contagiar, não é contaminar, não. Então, eu sei que você vem aqui e sai contagiado daqui, com a presença de Deus na sua vida. Então, nós somos ramos, Jesus disse. E aí, ele disse que, se não estivermos nele, não podemos dar fruto. Se não permanecer, dizem em mim, o segredo é permanecer. Os ventos fortes, eles vêm e quase que arrancam os ramos da videira, do tronco. Você já percebeu isso? Quem já viu uma árvore sendo açoitada pelo vento, que os ramos quase são arrancados? É isso que acontece conosco. Às vezes, eu e você sofremos verdadeiras tempestades, bombardeios, e eles querem nos arrancar mesmo do tronco, da videira. Querem nos tirar dela, porque, uma vez o ramo sendo arrancado, ele vai secar fatalmente, ele não tem... Eu não sei se você já percebeu, se você não é da roça, não é preciso ser da roça para saber. Um ramo não tem raízes próprias, não. O ramo não tem raízes, não tem. E eu e você ainda somos aqueles ramos enxertados, não é? Porque nós somos gentios. Como nós somos gentios, nós somos os ramos enxertados. E os ramos enxertados, pela experiência que eu já tive na agricultura, eles produzem os frutos mais doces, mais saborosos. Até um limoeiro, quando você enxertam o ramo da laranjeira, ele produz laranja e mais doce ainda do que no pé da laranja. Eu já fiz isso. Tudo é explicado na Bíblia, na Palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus, ele alimenta todos nós. E essa ligação, ela se torna muito forte mesmo, quando você passa a orar, a buscar, a jejuar, a adorar. É. Sabe? Quando você intensifica mesmo a sua comunhão, aí você recebe uma dose mais forte, não é? Você é mais alimentado. É como se a seiva daquele tronco, daquela árvore fosse ali em abundância mesmo para a sua vida, sabe? Então, você não depende de mim. Eu não sou videira, não. Eu sou ramo também como você. Eu não tenho raízes próprias, não. Eu fui enxertado na videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito... Você quer dar muito fruto, quer? Então, você não pode achar que estando ligado no Valdemiro vai dar muito fruto, não. Você vai dar muito fruto se você tiver uma ligação forte com Jesus Cristo. É. Aí você vai dar muito fruto. Muito fruto. Você não depende desse ou daquele. Você depende de Jesus. Amém? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, sem mim... Ele não indicou ninguém aí para substituir, não indicou? Ele não falou, se eu não tiver, conecta ali... O seu... A sua raiz com o Valdemiro. Primeiro que você não tenha raiz. E o Valdemiro não é tronco. É ramo também. Ele é claro. Esse negócio... É porque o mundo é muito ignorante. As pessoas pensam, ó... Para dar jeito nesse país, tem que ser o fulano. Só Deus dá jeito. Se o sujeito se submeter a Deus, ele vai ser orientado por Deus lá no poder. Do contrário... Isso aí é conversa. E se eu disser que você não depende desse nem daquele. Só depende de estar ligado na videira. É. Tem gente que não gosta, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? É isso. É. Num passado não muito distante, As pessoas depositaram tanta esperança em homens. Em líderes, batalados pela imprensa. E aí? Igreja, não abra mão dessa fé que você tem. Não abra mão dessa esperança, igreja. Porque Jesus Cristo é quem vai te alimentar. É isso. É isso. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Isso aí não tem carterada, não tem influência. As pessoas estão tão próximas da palavra, né? A palavra está nelas, mas elas insistem em confiar em homens. Em pensar que o mundo acabou porque foram decepcionados pelos homens. Esquece. Deus está no controle. Deus vai te dar vitória. Olha lá. Se alguém não permanecer em mim, será lançado? Aí você vai ter que procurar alguém bem influente para interceder para você, não é isso? Não. Se for lançado fora, você só vai prestar para o fogo. A semelhança do ramo, isso secará. E o apanham e lançam, aonde? E o queimam. Se permanecer, dizem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser, dizem, você era feito. O que quiser. Eu tenho visto as coisas acontecerem com muita naturalidade. É claro que há aqueles que, mesmo comprovando a veracidade, mesmo testificando, mesmo investigando, porque nós somos investigados dia e noite, eles comprovam e não se manifestam, porque não querem dar glória a Deus. É aquilo que Jesus falou, que odiaram eles sem motivo. Imagina se a religião querida das televisões aí, da imprensa, mostrasse o que a gente mostra. Todo domingo eles iam estar mostrando, olha o que aconteceu essa semana, o bebê recitou no vento da mãe. Nada. Eles querem ocultar-nos cada vez mais, massacram a gente para a gente não aparecer. Mas a gente é como a luz, que foi acesa pelo Senhor e colocada em cima do velador. A gente é como a cidade que foi edificada sobre o monte. Ninguém consegue ocultar-nos, embora não sejamos nada. Estamos ligados na videira. Os nossos frutos brilham e aparecem, queiram ou não. E vão continuar aparecendo. Aparecem. Então, se permanecer, diz em mim. Essa é a receita aí, as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que, queres? E vos será feito. Nisto é glorificado em meu Pai, em que deis o quê? Muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Que coisa forte isso aí, olha. Permanecei no meu amor. Esse é o conselho dele. É. Sabe que, quando eu era menino, minha mãe falava, ó, eu vou ali, mas não saia daí. Quando eu obedeci e ficava, minha mãe voltava, eu estava intacto. Às vezes eu falava, eu perguntava, você vai demorar com o tempo. Há uma hora, mais ou menos. Aí eu saía, dá uma voltinha. Quando ela voltava, eu estava com a unha arrancada, com o nariz ralado. Porque ela falou, permaneça ali e eu não dei crédito. Então, Jesus disse, permanecei no meu amor. Se você sair do amor dele, tem acidente, tem todo tipo de perturbação. Você quer um conselho? Permaneça no amor de Cristo. Porque a sua proteção depende basicamente disso. Não é? Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardados os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Ou seja, a vossa alegria. Sabe, igreja, a palavra gozo quer dizer alegria plena, satisfação plena. Satisfação plena. E as pessoas vivem inquietas, insatisfeitas, porque elas vão dar uma voltinha por ali, fora do amor de Cristo. Aí elas não conseguem ter essa plenitude. Então, Jesus disse, permanecer no meu amor, porque eu me realizo em vocês, e vocês vão se realizar em mim. Olha lá. Ele disse, para que o meu gozo esteja em vós, a minha alegria esteja em vós. e o vosso gozo seja, a vossa alegria seja, a vossa satisfação seja, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida, em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe, o que faz o seu senhor. Mas vos tenho chamado, amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não fosse vós que me escolhesteis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vou-lhe conceda. Que coisa linda essa palavra, hein? É. Basicamente, Jesus está se declarando, e dizendo, tudo o que eu quero é a alegria de vocês. Tudo o que eu quero é o sucesso de vocês. Tudo o que eu quero é vê-los fortalecidos no meu amor. Deus está investindo em nós, igreja, Deus está investindo em você. Ele está dizendo, todo o meu investimento em você. É. Então não deixa Satanás desvirtuar sua fé, sua esperança. É claro que os ventos vão querer arrancar você da videira. É, mas quanto mais ligado está o ramo, mais ele permanece, mais ele prevalece. Amém? É. Então, ele abre o céu na igreja, ele aí está dando a chave para você, para mim. Ele falou, se permanecer, dizer em mim, as minhas palavras em voz, pedireis o que quiser. Ele está dando a chave, abre aí, ele está dando a chave da dispensa, não é isso? É, a chave da dispensa. dispensa. Em algum momento, ele chamou a gente de dispenseiro, não é? Ele quis dizer o seguinte, dispensa, está aí à sua disposição, cuida dela, abre, fecha, faz o que você quiser. Amém? Então, isso não é só para os crentes dessa igreja, não, isso é, isso é para aqueles que querem ter vida, qualidade de vida. É. Isso é para aqueles que querem viver, e viver eternamente. a vida eterna, ela é tão maravilhosa, extraordinariamente, maravilhosa, que há lutas. É, Satanás, ele trabalha para que eu e você, não venhamos conquistá-la. Ele já perdeu a oportunidade dele, o diabo. Ele quer tirar a sua, a minha. Então, não deixa o ódio, a mágoa, o rancor. Olha o que o senhor falou, o meu mandamento é este, que vos ameis, uns, mas não é aquele amor que, eu vou te amar, mas você tem que fazer isso para mim, não, isso aí não é amor, não, isso aí é corrupção, sabia? É. O ser humano é tão corrupto, que até nisso, na amizade, no amor, ele tem a tal da corrupção, é inconsciente. Ele quer amar, só quem o ama. Ah, eu amo muito fulano, por quê? Porque ele me ama. Ih, rapaz, então vai ser, a corrupção está aí, negativo. Tem que amar quem não te ama também. Tem que amar quem não vai com a sua cara. Não é fácil, mas a gente consegue. Toda hora aparece um aqui, apóstolo, hoje eu te amo, mas eu tinha ódio do senhor. É porque quando essa pessoa tinha ódio de mim, mesmo assim eu a amava, porque o meu trabalho é para abençoá-la. E ela foi conquistada. É. Você me chamou de quem? Ladrão. Porque eu roubei galinha no seu quintal? Não, é por, é por causa que eu não, tava, eu era evangélica, mas não era desse ministério aqui não, né? Aí evangélico, pode chamar os outros ladrões? Pra você ver como eu não era liberta, eu não era liberta, né? Eu fiquei liberta através de um grito, um grito de um som que você deu. Na minha televisão, eu tava na cozinha, e eu liguei por ligar, né? Aí eu falei, se eu ouvi, eu vou ouvir a voz daquele homem, ver se é verdade. Aí, quando eu tô na cozinha, né? Aí a televisão ligada, aí eu vi quando você deu um grite, aí eu senti aquele fogo de braço pra cima, aí eu falei, eita Deus, que um grito de um som desse, não fica um capeta perto. Aí eu fui liberta, naquela hora, para honra e do Senhor Jesus, hoje eu sou liberta, e ter recebido, muitas bênçãos. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, você tem recebido bênçãos? Muitas, muitas bênçãos. Hoje eu não sou mais ladrão pra você? ou você é o amor da minha vida e de Deus? Eita Deus! Vem cá! Você tá vendo? Rapaz! Tá vendo o ladrão? Eu não sabia que crente podia chamar os outros ladrão, não pode? Hein? Eu não era convertida. Tá vendo? Vai ver que até o seu pastor falava. Mas deixa pra lá, tá? Importante que você tá abençoado. Então, imagina se eu fosse reagir a essas coisas. Eu ia sair distribuindo a bênção pra quem me ama, maldição pra quem me chama e maldição pra quem me chama de ladrão. Ia ter um monte de gente caindo por aí. Larga pra lá. Perdoa e você será perdoado. Amém? Quem entendeu a palavra? Fica de pé, por favor. Tchau. 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 Tchau.